Ações emergenciais de Paulo Souto para a saúde. Paulo Souto vai contratar emergencialmente médicos e outros profissionais de saúde para garantir a capacidade de atendimento dos hospitais públicos. Paulo Souto vai assegurar o abastecimento de remédios e outros materiais hospitalares em todo o Estado. Paulo Souto vai contratar emergencialmente, junto à rede privada e filantrópica, os leitos necessários para desafogar a rede de urgência, inclusive leitos de UTI.